Item 21, processo 48.500, 57.15, 2013 e 77. Recurso administrativo interposto pela Companhia de Eletricidade do Amapá, em face do AI 46 de 2014 da SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de infrações relacionadas a não observância aos procedimentos de distribuição de energia no sistema elétrico nacional entre 2008 e 2012. Diretor relator, doutor André Pertone. A Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, entre 19 de setembro de 2013 e 28 de janeiro de 2014, fiscalizou a CEA, objetivando verificar a observância e os procedimentos de distribuição no que concerne a apuração dos indicadores de qualidade do serviço de energia, dos individuais de compensação, dos de segurança do trabalho e a certificação do processo de coleta de dados entre 2008 e 2012. Após a notificação à concessionária, a fiscalização decidiu emitir auto de infração, de número 46, de 4 de fevereiro de 2015, mediante cópia como multa de R$ 2 milhões à CEA, correspondente a 0,88% do seu faturamento no período de outubro de 2013 a setembro de 2014. E foram identificadas algumas não conformidades, ou seja, a N1, por não encaminhar informações ou indicadores de qualidade de energia. A N2, por não encaminhar informações requeridas pela ANEL, a CEA descumpriu o item do PRODIST. A N3, por não apurar adequadamente os indicadores de continuidade do conjunto de unidades consumidoras DEC e FEC e seus valores agregados em 2011 e 2012. E temos a determinação D1, que a concessionária deverá corrigir a apuração e recalcular os indicadores em 2011 e 2012. A N4, por não apurar indicadores individuais de continuidade relativos a outubro, novembro e dezembro de 2011 e de 2012. E a N5, por não compensar os consumidores com violação dos limites dos indicadores individuais em outubro, novembro e dezembro de 2011 e de 2012 também. E, diante disso, a principal multa é a N4 e a N5, pelo fato de ela não apurar o indicador individual e, pelo fato de não apurar, não ter como indenizar o consumidor. Isso aconteceu em outubro, novembro e dezembro de 2011 e se repetiu em 2012. Foi a multa por esse item, por si só, R$ 1.495.000. Inconformada, a CEA protocolou recurso administrativo contra o alto de infração, o qual foi mantido pela fiscalização em juízo de reconsideração. Em 23 de março, o processo foi distribuído por certeza essa relatoria e a Procuradoria Federal, por meio do parecer 313, analisou juridicamente o processo. É o relatório. Procuradoria? A Procuradoria examinou esse recurso por meio do parecer 313, de 2015. A Procuradoria constatou que o recurso era intempestivo e opinou pelo conhecimento. A par da intempestividade, a Procuradoria também verificou que não tem nenhuma ilegalidade a ser corrigida de ofício pela diretoria. Então, opina pelo desconhecimento do recurso e manutenção do AI. Bom, sobre uma análise de tempestividade, nós temos que o alto de infração número 46 de 2014 foi recebido pela recorrente em 12 de fevereiro de 2015, uma quinta-feira, e dessa forma o prazo recursal iniciou-se na sexta-feira, que era 13 de fevereiro, e terminou dia 22 de fevereiro, um domingo, dia não útil, e assim esse fato prorrogou o prazo final para o primeiro dia útil seguinte, que ocorreu no dia 23 de fevereiro, uma segunda-feira. Deve-se, portanto, concluir pela intempestividade do recurso interposto em 26 de fevereiro de 2015, quinta-feira. Dessa maneira, não merece conhecimento do recurso. A Procuradoria da ANEL já opinou em processo análogo, no sentido de que a diretoria colegiada não deve conhecer de recurso interposto fora do prazo, a não ser que se identifique alguma ilegalidade, e decisão ilegal é aquela proferida em desacordo com as normas. Estou no parágrafo 16, e no caso, verifica-se que a decisão da fiscalização da ANEL não padece de vício de ilegalidade, pois observou as formalidades legais, as garantias da ampla defesa do contraditório, além de ter sido proferida por autoridade competente. Destaca-se o seguinte trecho do parecer 313 da Procuradoria de ANEL, que vale ressaltar que, mesmo sem atentar para a intempestividade do recurso em sede de reconsideração, a fiscalização refutou todos os argumentos recursais da autora, e tal manifestação da fiscalização indica que não há nos autos nenhuma ilegalidade a ser corrigida de ofício. Logo, a dosimetria adotada na fiscalização das multas, mesmo em tempestiva, a gente faz uma análise e verifica-se que os valores correspondem a índices, a percentuais bem inferiores ao previsto na norma. Assim, não se verifica ilegalidade na condição do processo, deve-se, então, ser mantida a multa. Então, com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48500-5715-2013-77, voto por não conhecer a já vista intempestividade do recurso interposto pela CEIA e manter a multa de R$ 2.389.000,00, aproximadamente, que deve ser recolhida, conforme a legislação vigente, que foi imposta pelo auto de infração 46, por infração relacionada, na observância, ao PRODISTE entre 2008 e 2012, é o voto. Em discussão? Cabe destaque, a multa desse tamanho e você perder por intempestividade, né? E não aparecia ninguém da empresa para tentar justificar, né? Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo o resultado da decisão de não conhecer a já vista intempestividade do recurso administrativo interposto pela Companhia Eletricidade do Amapá, mantendo na integralidade a multa de R$ 2.389.387,91 a serem recolhidos, conforme a legislação vigente. Imposta pelo auto de infração número 46 de 2014, por infração relacionada à não observância dos procedimentos de distribuição de energia elétrica no Sistema Elétrico Nacional PRODISTE entre 2008 e 2012. Próximo item. Próximo item.